Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dá-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, a palavra da salvação. Percorrer o caminho com Jesus. Amados irmãos e irmãs, na liturgia deste sexto domingo da Páscoa, sobressai a promessa de Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história. Não estamos sozinhos. Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado. A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a confrontar-se com os desafios dos novos tempos. Animados pelo Espírito, os fiéis aprendem a discernir o essencial do acessório, do superficial e atualizem a proposta central do Evangelho, de forma que a mensagem libertadora de Jesus possa ser acolhida por todos os povos. Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta final da caminhada da Igreja, a Cidade Santa, a Jerusalém Celeste, essa cidade nova da comunhão com Deus, de vida plena e de felicidade total. No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como deverão manter-se em comunhão com Ele e reafirma a sua constante presença e a sua assistência através do paráctito, o advogado, o Espírito Santo, o Consolador. Ainda na primeira leitura, podemos observar a responsabilidade e a organização da Igreja Primitiva, guiado pelo Espírito Santo e orientada pelos apóstoles e anciãos. Como é importante estar atento às orientações da comunidade e igreja. Nesta leitura, apresenta-se o comunicado final da Assembleia de Jerusalém. A práctice judaica não pode ser imposta, pois não é essencial para a salvação. No entanto, nas orientações, pede-se abstenção de alguns costumes, particularmente repugnantes para os judeus, que também deverá ser para os cristãos. É de destacar também, nesta leitura, a referência ao Espírito Santo, nos versículos 28. A decisão é tomada por homens, mas assistido pelo Espírito. Manifesta, assim, a consciência da presença do Espírito Santo, que conduz e que assiste à Igreja na sua caminhada pela história. Amados irmãos e irmãs, possamos hoje aprender a deixar guiar-nos pelo Espírito de Deus. Na segunda leitura, continuamos a ler a parte final do livro do Apocalipse. Nela, João apresenta-nos o resultado da intervenção definitiva de Deus no mundo. Depois da vitória de Deus sobre as forças que oprimem o ser humano e o privo da vida plena, nascerá a comunidade nova e santa, a criação definitiva de Deus, o novo céu e a nova terra. No Evangelho, continuamos no contexto da ceia de despedida. Jesus, que acaba de edificar a sua comunidade igreja, dando-lhe por estatuto o mandamento do amor, como narra em João capítulo 13, vai agora explicar como é que essa comunidade manterá após a sua partida, a relação com ele e com o Pai. Nos versículos anteriores ao texto que nos é proposto, Jesus apresentou-se como o caminho e convidou os discípulos a percorrer esse mesmo caminho. O que é que isso significa? Jesus, enquanto esteve no mundo, percorreu um caminho, o da entrega para a salvação da humanidade, o do serviço, o do amor total. É nesse caminho que o ser humano, a criatura nova, a pessoa nova que Jesus veio criar, se realize e tenha paz, a felicidade, a redenção e a salvação. É nesse caminho que todos nós devemos estar, devemos permanecer sempre, perseverante, na vivência da fé e no testemunho do Evangelho. A comunidade de Jesus tem, portanto, que percorrer esse caminho, o caminho da verdade, da vida. A metáfora do caminho expressa o dinamismo da vida, que é progresso, que é evolução. Percorrê-lo é alcançar a plena maturidade de uma nova pessoa transformada e edificada pelo Espírito Santo. E o final desse caminho é o amor radical, a solidariedade total com o ser humano. Nesse caminho encontra-se o Pai. Os discípulos, no entanto, estão inquietos, desconcertados. Será possível percorrer esse caminho se Jesus não caminhar ao lado deles? Como é que eles manterão a comunhão com Jesus? E como receberão dele a força para doar dia a dia a própria vida? Essas perguntas tocam também a nossa realidade atual de igreja. Amados irmãos e irmãs, estamos preparados e dispostos para caminhar com Jesus e guardar e observar seus mandamentos e ensinamentos? Pense, reflita, não dê uma resposta apressada. Veja e observe como você está vivendo a sua vida cristã hoje. É digna de um cristão consciente chamado a viver uma vida de santidade e testemunho da palavra e de acolher o chamado que Jesus faz a todos nós de segui-lo e proclamá-lo? Amados irmãos e irmãs, para seguir esse caminho é preciso amar Jesus e guardar verdadeiramente a sua palavra. Quem ama Jesus o escuta, identifica-se com ele, isto é, vive com ele na entrega da própria vida em favor dos irmãos e irmãs. Foi o que aprendemos na liturgia do domingo passado. Jesus entregou o seu testamento de despedida a todos nós. Eu vos dou, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por este sinal todos conhecerão que sois meus discípulos. Ora, viver essa dinâmica do amor a Deus e ao próximo é estar continuamente em comunhão com Jesus e com o Pai, guiado e fortalecido pelo Espírito Santo. O Pai e Jesus que são um estabelecerão a sua morada no discípulo. Viverão juntos na intimidade de uma nova família como nos narra no versículo 23, 24 deste Evangelho. Por isso, amados irmãos e irmãs, convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo e que Deus nos proteja, abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.